Ectima contagioso em um redanho ovino e tratamento com auto-hemoterapia ou iodo. Decimanona Raib. Veríssimo, C.J. Catique, L. Instituto de Isotecnia. Nova Odessa. São Paulo. Orf-Virus in-Nachit-Flock and Treatment with Auto-Hemoterapia oriodine. Foi observado um surto de ectima contagioso em um redanho ovino na região de Campinas, São Paulo, em março de 2006, seis anos após um primeiro surto. O tratamento, muito laborioso, necessita de tempo e mão de obra e consiste em aplicações locais de solução de iodo e glicerina líquida em partes iguais, por duas a três vezes ao dia, diariamente, até a remissão dos sintomas. Nesse rebanho, foram testados a auto-hemoterapia e aplicação da solução de iodo, 10%, e glicerina, a cada 48 horas. A auto-hemoterapia consiste em retirar 5 mililitros de sangue venoso e injetá-lo imediatamente no próprio animal por via intramuscular profunda, para estimular o sistema retículo endotelial e induzir o aumento de macrófagos no organismo. O tratamento deve ser repetido semanalmente até a remissão dos sintomas. 14 ovelhas receberam o tratamento de auto-hemoterapia, 16 receberam aplicação de glicerina e o dada a cada 48 horas. Do grupo que recebeu a auto-hemoterapia, 14,3% dos animais apresentaram cura uma semana após o tratamento e 85,7% na segunda semana. Do grupo que recebeu glicerina e o dada a cada 48 horas, 25% curou-se na primeira semana e 93,75% na segunda semana. De um modo geral, para os dois tratamentos houve melhor acentuada na primeira semana e regressão total das lesões em duas semanas. Alguns animais, 14,3% do grupo da auto-hemoterapia e 6,25% do grupo da glicerina e o dada, tiveram remissão total dos sintomas em três semanas. Nenhum animal de ambos tratamentos apresentou piora do quadro. Foi necessário repetir o tratamento da auto-hemoterapia, uma semana após o tratamento inicial, em dois animais, devido à extensão das lesões. Com relação ao surto, foi observado que teve duração de dois meses, acometeu cerca de 50% do rebanho de 450 animais. Os adultos foram mais acometidos que os jovens, os das raças Sufouque e Ile de France, tiveram feridas mais graves do que o Santenês e Morada Nova. Não foi observada nenhuma morte causada pelo vírus, porém, um animal morreu por complicações oriundas de bicheiras nas lesões. Conclui-se que para o tratamento do etima, aplicações de eodo a cada 48 horas ou aplicações semanais de auto-hemoterapia são eficazes na regressão das lesões. Lembre-se que contra-fatos e fotos não há argumentos. Então sua ajuda é muito importante. Faça sua parte, divulgando seu testemunho. Muitas pessoas se afizeram. Divulgue seus laudos, exames, fotos e outros documentos, mostrando de maneira clara, que a auto-hemoterapia é eficaz e muito beneficia. E aí? Gostou do vídeo? Então clica ou bota o gostei, e inscreva-se no canal. Arrivederci.